Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, de facto, abusar de um menor, o crime de pedofilia, é absolutamente abjeto e afirmamo-lo sobretudo numa altura em que algumas correntes progressistas querem afirmar este crime como uma identidade sexual, mostrando misericórdia para com o agressor e não para com as vítimas. E, portanto, o Chega repudia, mas não repudia este crime só hoje, repudia desde a sua fundação. Porque a violência sexual sempre foi uma das prioridades do Chega e o combate é esta forma abjeta de violência. E é preciso dizer que os números para os quais olhamos estes 4 mil casos de que se falam são apenas a ponta do iceberg. No período em causa terão havido pelo menos mais 100 mil casos fora da instituição Igreja Católica em toda a sociedade portuguesa. Mais, diz-nos o Conselho da Europa que uma em cada cinco crianças são vítimas de abusos sexuais, dos quais uma em cada três não tem coragem de denunciar. Em Portugal temos em média denúncias de 1.400 casos de abusos sexuais por ano. E, portanto, o Chega, perante estes dados, apresentou uma proposta de castração química voluntária para estes criminosos e o que é que o LIVRE diz e os outros deputados? É muito agressivo para o agressor. Falamos em prisão perpétua e o que é que dizem? É muito violento e é muito indigno. É então que o Chega, no verão passado, pedimos o alargamento do prazo de prescrição para que comece a contabilizar aos 30 anos. E o que é que os senhores disseram em dezembro quando esta proposta foi debatida? Não. E páginas, agora que esta Comissão Independente conclui o que o Chega já concluiu é que os senhores vêm a falar nesta proposta. Se isto não é populismo ou demagogia, então eu não sei o que é, mas é uma grande hipocrisia. E, portanto, para concluir, estão verdadeiramente preocupados em combater este crime-abjeto? Se estiverem, então, em primeiro lugar, aqueles aqui presentes, façam-me à culpa e digam aquilo que silenciaram ao longo de várias décadas. Mais, alarguem também as Comissões Independentes que criaram a todo o tipo de instituições, nomeadamente às IPSS, às escolas, aos clubes desportivos. E só assim saberemos se estão verdadeiramente preocupados em colocar um fim à violência sexual. Obrigada.